Já está preparado, o bodega do Jota tem como cantado Ele se colocou pra pintar do jeito, dessa mulher é menina até o prefeito Atenção meu povo, prepara pra sair do chão, o bodega do Jota Levanta a mão em casa aí, vai! Ei, ei, errou, o bodega do Jota chegou, é! Ei, ei, errou, o bodega do Jota chegou Ei, ei, errou, o bodega do Jota chegou